Mas quem te disse que não ia ter inspiração de noivas esse ano? Como assim? Aqui estou! Oi, minhas bonitas! Maquiagem para noivas, inspiração, sim! Todos os anos eu trago uma inspiração, pelo menos uma inspiração. Vocês sabem que eu gosto muito e profissionalmente era a minha maior realização maquiar noivas. E ainda até hoje, gosto muito realmente. A opção desse ano está um pouco mais clean, um pouco mais concisa. Eu me inspirei nas noivas que estão casando durante o dia. Ou até mesmo para quem vai fazer as fotos do pré-wedding, sabe? Aquelas fotos que agora estão na moda, a gente faz antes do casamento e tal. Essa é uma ótima opção porque está cheia de truques para fotografia. É uma maquiagem... Eu não vou te dizer que é uma maquiagem leve. Porque assim, ó gente, noiva não é uma personagem, não é uma fantasia que tu tem uma regra a seguir. Eu sempre digo que é uma mulher que tem sua própria personalidade e que está casando. Então por que não imprimir essa personalidade no dia do teu casamento? Se tu gosta de batom vermelho, se tu gosta de brilho, se tu gosta de maquiagem leve... Enfim, não pensa que tu tem que seguir uma regra. A minha opinião é que tu tem que pensar sempre nas tuas fotos, né? Que tu tem que olhar as tuas fotos daqui 20 anos e te sentir linda, né? Ter orgulho, ter vontade de mostrar as tuas fotos. Se não, vergonha e vontade de esconder, né? Pensando nisso, então, a opção que eu trouxe hoje é um pouco mais clássica. Não tem brilho, é uma pele bem construída, um olho nos tons, assim, mais tradicionais. Uma boca neutrinha, então. Mas que também está muito fácil de adaptar. Só botar um brilhinho, pesar um pouquinho mais no olho, talvez trocar a cor do batom. Enfim, bota a tua personalidade nessa maquiagem aí. Arrasa não só para casamento, tá, gente? Então é uma maquiagem super coringa, vocês podem aproveitar para várias ocasiões. Para quem não sabe, nós temos, sim, uma linha de produtos Luciane Ferraz. E vocês encontram no site www.lfpro.com.br. Meus pincéis, minha paleta, meus pigmentos, o fixador, enfim. Esse ano vai ter mais novidade, podem aguardar. Porque eu estou, assim, ó, cabecinha funcionando a mil. Agora vamos ver se passo a passo de pertinho, então. Porque a maquiagem está super fácil de fazer. E tem um takezinho no final do vídeo te ensinando a fazer essa pele. Vamos lá, então? Então vamos começar. Tirei da gaveta a nossa paleta querida. Faz tempo que eu não uso, né? Mas quando eu criei ela, eu falei para vocês que eu tinha feito ela pensando nas minhas noivas. Que são cores que eu gosto muito de usar em noiva. Sempre funcionam e ficam muito bem nas fotos também. Então hoje a gente vai usar a paleta Lu Ferraz. Que, para quem não conhece, é esta aqui. Tá sujinha, porque eu uso mesmo de verdade. Ela vem com um fixador de sombras, tá, gente? Então a gente vai começar aplicando ele na pálpebra móvel. Vou aplicar em toda a pálpebra móvel para deixar a sombra bem concentrada nessa região. E só a sujeirinha que ficou no pincel eu vou trazer para baixo da sobrancelha. Porque eu não quero que a sombra pigmente tanto nessa região. A paleta tem duas sombras iluminadoras. A opaca e a cintilante. A gente vai começar com a cintilante. Vai ficar justamente nessa região aqui abaixo da sobrancelha e atrair luz. Já na pálpebra móvel eu vou usar a sombra opaca da paleta. Que é esse bege bem branquinho, bem clarinho. Em toda essa região aqui do início da pálpebra mesmo. Vou dando batidinhas para depositar e fixar bem no fixador de sombras. Agora sim a gente vai botar um pouquinho de peso nessa maquiagem. A gente vai usar a sombra marrom. Que é um marrom bem intenso. Vou aplicar ele bem próximo à raiz dos cílios. Dando batidinhas. E subindo em direção ao côncavo. Mas sem ultrapassar o ossinho, sabe? Fica bem concentrado dentro da pálpebra móvel mesmo. Tiramos bem a marcação. Agora a gente vai fazer o côncavo. Com uma cor um pouco diferente do habitual. Mas quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu adoro sombra violeta. Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem uma opaca aqui na paleta. Eu acho que ela fica linda em noivas. Principalmente nas fotos. Eu acho que fica muito legal. Então a gente vai pegar um pincel fofo. E com a mão bem leve. A gente vai fazer um côncavo bem esfumado. Eu vou puxar um pouquinho. Para entrar bem dentro desse contexto de maquiagem. Que foi desaparecendo na pele. Tipo, a gente não tem um final nela. Então eu vou ficar aqui com essa sombra. Ela é bem pigmentada. Então tem que cuidar. Tem que pegar a mão leve mesmo. Para conseguir um esfumado bem bonito. Agora vem um passo que é totalmente opcional. Tanto para noivas ou não noivas. Enfim, que é o delineador. Eu gosto. Eu acho que ele dá um peso bem interessante. Principalmente para as fotos. É só cuidar com o teu formato de olho. Se tu tem um olho menor. Faz um delineado mais fininho. Mais delicado. Se tu tem um olho grande. Pode abusar. E fica super bonito. E se tem um item de maquiagem que é super atemporal. Tem sido o delineador. Que vem desde os anos 70, né. Vem ano. Vai ano. O delineador está sempre ali. Cumprindo o seu papel na maquiagem. Para delinear. Hoje eu escolhi o delineador em gel da Inglot. Que é um dos meus preferidos. Principalmente para noivas. Esse aqui ainda está novinho. Mas está com uma textura ótima. E eu vou fazer um delineado levemente puxado. Não com aquele puxado muito grosso, né. Porque lembra que eu falei, né. O delineador vai ano, vem ano. Ele está ali. Mas tipo, as tendências mudam um pouquinho. Então cuidado para te não fazer uma coisa que é muito moda agora. Porque tu pode te arrepender. As fotos ficam aí para registrar os nossos arrependimentos, né. Um iluminador muito estourado. Uma sombra muito colorida. Um batom muito do momento. Então o delineador é a mesma coisa. Eu vou fazer ele bem puxado, mas de uma forma bem discreta. Delineado feito. Eu vou pegar um pincelzinho sintético. Com um pouquinho de corretivo, ó gente. E vou dar uma desenhadinha aqui nessa lateral. Para deixar o delineado mais aparente, mais bonito. Eu optei por não usar lápis embaixo. Nem o nude e nem o preto. Mas isso é totalmente opcional. Como eu tenho bastante cílios na parte interna dos olhos. Bastante rímel na raiz. Faz com que eu pareça que estou com lápis, entendeu. Mas se tu tem pouquinho cílio. Tu pode esfumar uma sombra cinza. Ou até mesmo um lápis preto esfumadinho. Vai ficar ótimo também. Eu vou esfumar um pouquinho de sombra marrom. Só para dar uma incrementada na minha raiz de cílio. Antes de vir com o rímel, tá. Máscara de cílios preferencialmente a prova d'água, né gente. Eu estou sem nenhuma mão aqui. Vou usar a minha da Eudora mesmo. Mas eu não estou casando, né gente. Estou só ensinando o tutorial. Então eu vou dar uma caprichada em cima e embaixo. Principalmente para o cílio ficar bem espetadinho. E enquanto o cílio está secando, gente. Para hoje eu escolhi um bem sutil. Só para dar aquele peso natural na maquiagem. Sem ficar muito artificial. A gente vai fazer o batom. Porque a pele está todinha pronta aqui no final do vídeo. Eu te esperando. Se tu quiser saber tudo que eu usei aqui. Só assistir o vídeo até o final. Para o batom, gente. Eu vou contornar os lábios com o Soar ou Soar da MAC. Que está assim, ó. É meu lápis preferido da vida. Eu primeiro vou contornar e depois eu vou preencher com batom. Ele sozinho já fica com uma cor linda, né. Eu gosto de aplicar ele um pouquinho mais grosso. E esfumar um pouquinho com o dedo para conseguir esse efeito. Mas eu vou preencher com um batom mate. Para ficar com um tom, assim, mais rosado. Eu escolhi o Aurora da Bruna Tavares com a T-Blogs. Só para preencher esse centro, assim. E deixar o lábio um pouquinho mais pigmentado mesmo. E estou pronta! Gostaram, gurias? Fiz com tanto carinho para vocês. Todos os anos eu trago uma opção de maquiagem para noivas. Enfim, então esse ano a minha escolhida foi essa. Talvez dê tempo de a gente fazer uma opção, de repente, mais dramática. Ainda não vou prometer. Mas vou me esforçar para conseguir trazer uma maquiagem, então, para as noivas mais ousadas. Quem sabe rola, né? Vou ficar aqui esperando o teu comentário. Vou ler tudo com o maior carinho do mundo. Então, deixa de preguiça. Me escreve aqui embaixo. Vou ler tudinho o que tu achou da maquiagem. Os produtos que tu alterou. Se tu usou essa maquiagem para outro compromisso. Me conta. Vou gostar de saber se eu te inspirei ou não. Certo, minhas bonitas? Vou deixar aqui, então, meu beijo cheio de carinho. E dizer que a gente se fala no próximo vídeo. Porque é muito em breve, então, um beijo. E até lá. Tchau. 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 Tchau.